Nunca mais! Nunca mais! Violência que não deixa viver A mão dura! A imagem de um país Com seus corpos torturados Entre outros castesinos De reclusão Ninguém quer intervenir Estamos solos e sem destino E para mim, seguir aqui Não tem sentido nenhum A imagem de um país Um país de ditadura Violência que não deixa viver Com a mão dura! Nunca mais! Nunca mais! Alguém sem liberdade Nunca mais! Nunca mais! Alguém sem liberdade! Cada dia Se lançam na rua Defendem suas vidas Defendem suas calles Mientras nós somos de sempre Nos matan a palo! Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nunca, nunca, nunca. Atrás. Nunca mais.